Disco novo, na mais tradicional linha britânica dos compositores brasileiros, Zeca Pagodinho, venha pra cá! Ô Zeca, bom, você tá com um disco novo aqui, bonito. Com uma roupa elegante, toda de branco. Aqui parece até que você tá pensando, olha. É, parece mesmo. Não parece que ele tá pensando? Né? Na realidade ele tá enxugando o queixo de uma cervejinha que tinha sobrado aqui. Ô Zeca, quando você entrou, você tem essa carinha de menino? Eu sou apaixonado pelo Zeca, né? Que ele tem essa cara de moleque maravilhosa. E eu notei, quando eu cheguei, eu notei que você tava um pouco preocupado, achando que você tinha engordado um pouquinho na cintura. É verdade? Eu só tô na cintura. O resto continua magrinho. Aí fica fora de forma, né? A que que você atribuiu? Canelinha assim, um barrigão assim. Essa barriguinha você atribuiu? Muita cerveja. Cerveja? Muita cerveja, é. Fala ali, se é assim, é seco hoje, né? Não, peraí. Quero saber, seu empresário está aqui? Não. Então você pode beber hoje. Aquele não, aquele é o... Não, ele tá aí sim. Tá? Mas ele... Você quer tomar o quê? Quer um isquinho? Tá melhor, né? Tá muito... Tá com frio. Alex, me beia, por favor, um wiki para o senhor bebou em sua casa. Você queria como ele fala bonitinho o seu nome? Alex, como é o nome aqui do nosso amigo? Seca Pacotinho. Olha lá, hein, pô. É você, famoso Seca Pacotinho. Não, não. Seca Pacotinho. Como é o nome dele? Um brinde aí, rapaziada. Você é capaz de tomar o quê? Uma garrafa de uísque assim tranquilo, sem sentir nada? Só bebo uísque quando eu venho aqui. É? Mas eu... Só, senão você não... Mas vai por quê? Porque não gosta, não. Eu não me tomei com o uísque. Eu falei, não vou, quando eu for lá no Ju agora, não vou beber mais. Mas eu chego aqui, tem um... Ah, uma coisinha... Tem outra coisa, se você quiser. Tem água, quer água? Não. Tá bom assim, pode esquentar. E qual é a sua bebida preferida, Zeca? É a cerveja? Cerveja. Cerveja. E tem uma só. É? Se não tiver, eu não bebo. Qual é? Pode falar. Pode falar? Brama Chope. É, só toma Brama Chope. Número um. Que é aquela da Antártica. Nunca me deram nada, só um guarda-chuva. Nunca te deram nada? Brama Chope nunca te deu nada. Só um guarda-chuva. Guarda-chuva. E você só bebe... Só bebe... Só bebo Brama. Brama Chope. É uma covardia, né? Ah, Brama devia mandar uma cerveja, não é? Ó, indo aí na tapa do CD, dá uma Brama lá no fundo. Um caminhão, dois caminhões de, 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 de engradado? E o resto do pessoal não vai beber, não? Qual foi a maior quantidade de cerveja que você já mandou ver num dia só? Depois da quarta a gente já perde a conta, não é? Na quarta já? Na quarta caixa. É? O governador gosta de beber cerveja? É, eu não vi. Não, nem cerveja? Não, não. Só vinho. Hein? Só um vinhozinho. Só um vinho, cerveja não. É, começa assim, eu também não bebia não. Comecei tomando um vinhozinho. Começou num vinhozinho? Aí, olha aí. Mas, engraçado, eu pensei que você gostasse de uísque. Quer dizer que é um sacrifício que você faz quando chega aqui. Por você, por você e pela plantela. Obrigado, obrigado. O CD que você tá lançando, o que que tem de novidade no CD? Tem que fingir que só tem um papo profissional. As músicas. As músicas. Muito bem respondido. Todas de sua autoria? Não. De minha autoria só tem uma. Qual é? Qual é mesmo, hein? Ah. Quem é esse menino que tá aqui? É o Dudu Nobre. Que vai gravar também, a partir do mês que vem. Como é o nome dele? Dudu Nobre. Dudu Nobre, você trabalha com o Zeca há muito tempo? Como é que é? Cinco anos. Mas você que idade teve? Você é menino de todos. Tenho 24. 23 e meio. Tem cara de menos, não tem? Tem. Quer dizer que você tá explorando esse menino há cinco anos já, que ele trabalha aqui. Não, eu tô doido pra ele gravar, fazer sucesso e ó, ralar feio. Você toca o quê? Cavaquinho. Cavaquinho. Ô, Zeca, como é que tá o negócio dos amigos? Os amigos continuam indo muito lá pra Xerém? Você continua lá, hein? Continuo. Sua esposa vai bem? Todo mundo bem. Crianças? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo joia. A mulher não reclama quando começa a juntar muito pagodeiro em volta de você na sua casa? Não, porque tem o lado do... é do outro lado da casa. A gente desce e fica lá pro outro lado, aí não incomoda. E fica quanto tempo? Ô, Jô, eu tô chato pra cacete agora. Eu bebo um pouquinho, vou lá em cima, tiro um cochilo, volto. Converso mais um pouco, canto um sambinha, volto, tiro outro, cochilo. Acho que... Aí a barriga vai se trono. Não, por que isso? Não é porque é chato, por quê? Você não consegue mais ficar assim, direto? Não. Não tem paciência? Não. A gente viaja muito, né? Toda hora entrevista. Parece que você não gosta de dar entrevista? Não, até gosto. Mas eu fico com vergonha. Aí eu... Ah, você é muito acanhado. Eu vejo que você é uma pessoa... Sempre que você vem aqui, é aquele acanhamento geral. Pois é. Qual foi a entrevista mais complicada que você já deu na sua vida? Foi pra quem? Falando sobre o quê? Ih, rapaz. Tu quer que eu lembre mesmo? Se for possível. Se não lembrar, também... Não, a única entrevista que eu tremo é quando eu venho aqui. Aí eu tremo. Tremo. Porque se você se diverte, a vez que a gente se diverte... Eu tava no botiquinho de manhã hoje, falei pro Baiana lá, falei, vou encarar a fera hoje. Falei, bota uma cerveja. A fera sou eu que sou... Mas você sempre... Tá quente, eu digo, bota quente mesmo. Você sabe do carinho que você é tratado aqui, o pessoal que você adora, todo mundo. Eu sei. Aí eu venho o Zeca. Ia por isso mesmo. Especial. Quando tem especial, tá sempre o Zeca marcado. Aquela história, por exemplo, que você cortou o dedo, fez um sucesso enorme. Foi horrível, rapaz. É, e depois todo mundo ia perguntar a mesma coisa. Tá vendo? Agora não vai, porque eu já perguntei. Não, mas aí se eu... Depois daquela história que eu te contei, todo mundo que ia me entrevistar falava a mesma coisa. Pois é. Mas já não adianta, porque já... Já foi. Já apontou. Bem. E o Nova York tem ido ao Nova York? Nunca mais. Continua achando... Agora que eu não vou mesmo. Não, mas você não pode fumar a primeira hora, depois você pode fumar. Não, Tico, agora não pode mais hora nenhuma. Ah, não pode mais? É? Quando é que começou? Semana passada? Então agora não é uma hipótese de você ir mesmo. Não vou. Só de noite. Qual é a maior queixa que você tem de Nova York? Frio. Mas você pode ir no verão. É, né? A viagem longa. Viagem longa, o que mais? Domingo não pode beber antes de meio-dia. Pelo menos é onde eu tava. É um terror. Isso é um terror. Pô, é domingo, que é o dia que a gente acorda inspirado. Nem uma cervejinha pode? Só depois de meio-dia. É meio-dia, o cara almoça e não quer mais beber. Já não tem função. Perdeu a graça. Botequim, você sente falta de botequim em Nova York? Também não vi. Não vi, ô. Procurei. Mas não achei. E você se dá bem em inglês? Você chega lá e trança a língua com eles em inglês? Como é que você faz? Eu nem falo nada. Só por sinais. Você chega no restaurante. Como é que é o sinal? Eu gostei. Já marcando o encontro lá. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá. Foi. Como é que você se vira num restaurante pra comer, por exemplo, Zeca? Não como. Soberto. Soberto. Se ninguém pedir nada... Porque o uísque, qualquer um sabe falar. Em qualquer lugar que chegar o uísque, o cara sabe o que é. Comida... Você pode pedir cachorro quente. Como é que é cachorro quente em inglês? Ah, pera lá, né, Ju? Pô. Hein? Hot dog, não é isso? Calma. Calma. Eu gostei do dedinho levantado pra beber. Ah, mas tem desde criança. Não é isso. Tem que ser ver, tem coisas que você não se aperta em lugar nenhum. Hot dog, você pode comer em qualquer lugar do mundo. Pode escrever. Hambúrguer, cheeseburger. Não pode? Feijão, arroz. Aí... Você pediu um feijão com arroz num restaurante de Nova York? Macarrão. Como é que fala? Macarrão? Macarrão. Aí ele vai falar, não tem. Em inglês, você pode pedir magueroni, que é o italiano, macaroni, espaguete, massa. Ah, deixa eu aqui mesmo, Ju. Você, além dos Estados Unidos, que outros países você conhece? Mais nenhum. Você nunca foi pro Japão? Não gosto. Tudo que é sambista vai pro Japão? Mas eu não vou. Por quê? Porque é longe pra cabeça. Não vai me dizer que você tem medo de andar de avião? Tenho. Tem medo de andar de avião? Eu vou pro Japão, mesmo pro Rio lá, quero vir embora. Como é que faz? Pego o avião e volto. E como é que eu vou saber onde é o aeroporto? Diz que lá em rua não tem nome. A rua não tem nome, é tudo perto, uma coisa perto. Tu já pensou? Mas você não vai sozinho, você vai com o seu empresário. Não é? Eu já vi que você não confia muito nesse papai. Me deixa aqui mesmo, Arthur. Qual é o medo que você... Você já passou algum aperto em avião? Pra ter medo de avião? Já. O quê? Todos eles. Sempre que eu vou, tô apertado, tô angustiando. Não gosto menos. Qual foi a primeira vez que você andou de avião? Quando foi? Você tinha que dar... 1986. Você lembra direitinho? Indo pra onde? São Paulo. Aí deu uma balançada, você... Balancei também. Tô fora, não quero mais saber disso. Não, eu tenho muito medo mesmo. Porque caiu, já viu, né? Não tem paraquera, não tem nada. Se cair, tá perdido. Mas não cai, avião. Não cai? É o meio de transporte mais seguro que tem no mundo. É, eu tô lendo todo dia aí no jornal. Todo dia, caiu um, dois. Caiu, o sujeito cai a pé também. Mas não sei mais suca tanto, né? Pode ser. E como é que você faz, Zeca? Você que como artista tem que viajar pelo Brasil todo. Como é que você faz pra fazer turnê, excursão, tudo isso, sem enfrentar o avião? Aí é que é o nó. Rezo bastante. E vou. Reza e vai. Rezo. Se puxarem que você gosta das pessoas, fã, dentro do avião, que senta do teu lado e começa a puxar. Seu assunto, sua conversa? Às vezes é bom, né? Porque te distrai. Aí, quando você vê, já chegou. E às vezes não, às vezes tem chato. Você pega muito fã, chato? Eu também sou chato pra cacete, rapaziada. É mesmo? Só. Por quê? Chato em que sentido? Não acho, você é uma pessoa agradável. Não, porque se eles começarem a puxar, ela puxar também, né? Eu tenho uma tática. Quando o cara é daqueles que te abraçam da hora, você tem que pegar e ficar abraçando ele. Ele acaba indo embora e achando você chato. Nunca mais fala com você. O cara fala, pô, esse cara é chato, pã, cacete. Não chega a pé. É, tinha um que toda vez que ele me via, ele apertava a minha mão. Digo, agora eu vou ao contrário. Quando ele me olhava, eu ia aí, meu irmão. Sacudia bem, porra, você é abraçando. No final, ele saiu do camarim, foi lá pra fora. Eu chamava ele e falava, aguenta aí. Ele devia estar dizendo, isso é chato, prédio. Não queria mais saber. Ô, Zeca, tem outras pessoas contigo aqui no CD, cantando? Como é que é? Porque você tá em tudo que é CD, de tudo que é pagodeiro. Pode crer, né? Então, você quer, ó, tem uma faixa com o Zeca Pagodinho. Tem outra aqui com o Zeca Pagodinho. Legal, né? Legal. E aqui, tem alguém com você? Tem a Bete Carvalho. Sua madrinha? É que é que é, né? Sua madrinha? É. Né? Mas ela falou com muito carinho de você aqui. Porque ela não deve se conhecer muito, né? É, pode ser. Pra falar com tanto carinho. Ela me conhece bem. Saber das molecagem que você apronta? Não, não. Tô quietinho agora. Será que é um coroinha? É, um velhinho, um ancião. Você falando em coroinha? Você chegou a... Me disseram que você foi coroinha. Você chegou a ajudar a missa quando era criança, é verdade? Deu? É. Não. Eu queria ser sacristão, mas não deu. Ah, é isso. Queria ser sacristão? É. E por que você queria ser sacristão? Sei lá. Não, porque eu achava bonitinho. Eu queria botar aquele vinhozinho pro padre. Aquele defumadorzinho pra lá e pra cá. Defumador? É. E vinho? Você quando era criança chegou a roubar vinho do padre alguma vez? Não, não. É mais da macumba mesmo. Você pega bebida de macumba e... Não, Deus me livre. Hein? Nem no desespero? Não, que desespero eu sou homem de me desesperar. Eu me desespero, não. Ô Zeca, qual é... O que que você vai cantar pra gente aqui na canja? Qual é o que que você escolheu aqui? É o seu balanceiro, Toninho Gerais e Paulinho Rezende. Ah. E qual é a sua aqui? Chico não vai na curimba. Ah, macumba aí. Chico? Não vai na curimba. Não vai na cur... O que que quer dizer Chico não vai na curimba? É uma homenagem que nós fizemos pro nosso Rode, Chiquinho. É. Ele precisa se tratar. Fala o que que é Rode. Explica o que que é Rode, pras pessoas saberem. Que é uma palavra... Rode? Inglês. Ah, o cara que ajuda... É mesmo, né? É uma palavra inglesa. O nosso Rode, o público não sabe. Explica o que que é o Rode. É o... O que que é o Rode? É o cara que monta o palco, carrega o instrumento e tal, né? Isso, é isso. E vocês fizeram uma homenagem a ele que você fez? Não é brincadeira com ele. Como é que é? O Chico não vai na curimba, ele precisa se tratar, tá todo enrolado. É. Isso é uma homenagem que você tá fazendo. Então você vê. Eu espero que você nunca me homenageie, sinceramente. O Chico não vai na cur... O que que é a curimba? O que que é a macumba? Macumba? É. Porque às vezes ele tá meio atrapalhado, a gente fala, Chico, precisa se rezar. É. O Chico também bebe uma cervejinha com você, de vez em quando? Chico, cadê? Cadê o Chico? O Chico bebe. É igual a nós, é clínica geral. É o quê? Clínica geral. Gente, eu comecei com o Zeca Pagodinho, que tá lançando... O melhor sinal que o papo foi bom é exatamente esse. Que tá lançando aqui o CD novo, que se chama... Zeca Pagodinho. Acabou. Dá um beijo teu amigo aqui. Beijo do gordo. Boa noite e a canja. 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 Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação Essa boca que me beija me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração Seu bebê não me deixa bolado, é um mel misturado com o bebê No seu colo eu me bolo, eu me bolo, até numa casinha de tapete Como é lindo o bailado de voz que acessa uma saia por mim Quando roda no bolo a queime, fazendo tudo eu Vou filmar! Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do ele Ou será que num jogo de jogo que fica no colo, parê? Eu só sei que o som do batuco é um truque do seu balance Bota a cola comigo porque tô amando você Boa no canto da celebra, eu vou fazer o meu câncer Acertou na minha fé a morte que eu perfeitar Tem veneno, seu perfume, que me faz o seu refém Seu sorriso tem um nome que nenhuma estrela tem Um documento que se trouxe, um documento em sua mão Nunca imaginei que fosse ter a mulher da tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja, já me dove o coração Eu me abelho, me deixo abolar, não me abençoar, não compreender No seu bolo eu me bolo, eu me bolo, eu tenho uma casinha de saber Como é lendo, bailando de baixo, acerto a sala do dia Quando roda no combate, bate a tudo como eu Se eu me abelho, se eu me encargo, parece que eu me dei Vou ver a de um jogo de chumbo, se eu me encargo, se eu me enlouquece Eu só sei que o mundo vai curto, eu tô se eu me encargo, 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 se O amor e o amor O amor e o amor Quando o carro tá cheia Se ilusiu no teu olhar Acercou na minha veia Conseguiu me enfrentar Tem verdade O amor e o amor